Considerando pessoas que moram juntas dentro da mesma casa, a melhor estratégia preventiva é a radicalização das medidas de higiene pessoal, a separação dos artigos de uso pessoal como toalhas, escova de dente, não guardar junto, lavar as mãos com muita frequência, ter todo o cuidado com as coisas que traz da rua, quando voltar da rua, colocar a máscara para lavar imediatamente e tomar todos aqueles cuidados que nós já vimos orientando em relação a quem sai de casa para ir à rua e voltar. Então, o distanciamento físico, se for possível, as pessoas não dormirem juntas, também são coisas importantes que ajudam a prevenir dentro de casa. Outra coisa é o seguinte, se tiver alguém doente dentro de casa, por exemplo, com sintoma respiratório, colocar essa pessoa em isolamento, com tudo separado, conforme já discutimos aqui também outra vez. Agora, reuniões familiares de pessoas que não moram juntas, a sugestão é que se evite que isso seja feito. Se a gente puder manter as reuniões familiares online, é a melhor estratégia. Agora, em última hipótese, não sendo possível evitar algum encontro familiar de quem não mora junto, então tentar manter o distanciamento de dois metros uns dos outros, usar máscara o tempo todo, não ficar se tocando, cumprimentando, abraçando, ou seja, pessoas que não moram juntas, mesmo que sejam da mesma família, quando elas se encontrarem, elas têm que se comportar como se elas estivessem encontrando com estranhos na rua, do ponto de vista do isolamento social, do afastamento, coisas desse tipo, para tentar evitar a transmissão da Covid dentro de casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho